Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Ponto de Vista Parker E hoje eu estou aqui para gravar um vlog de fotos E quem tirou minhas fotos foi Gabriel Ola E hoje eu estou aqui para gravar um vlog de fotos E hoje eu estou aqui para gravar um vlog de fotos E hoje eu estou aqui para gravar um vlog de fotos